Termina, termina aqui, termina aqui Tá Cain, 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 cain Tem zonas ainda? Tem zonas ainda Tá em mim, tá em mim, tá em mim Tá em mim, tá em mim, tá em mim Morreu, morreu, morreu Dá-lhe porra Caralho Tá aqui o GG Não, ela tem Clear Rave É o homem, fala dele Buffo Wave, Mid, Mid, Mid Não, não